Antes de começarmos esse vídeo, eu quero deixar uma dica muito interessante pra você que quer ganhar um dinheiro extra em casa usando seu celular ou computador. Então, eu vou te apresentar a Binomo. Mas agora você deve estar se perguntando o que é a Binomo. Senta aí que eu vou te explicar. A Binomo é uma plataforma online para maiores de 18 anos, onde através de análise de gráfico você vê se ele tende a subir ou a descer, lembrando que tem também o risco de perda de capital. A Binomo é um aplicativo muito simples de realizar transações e o saque pode estar disponível em até alguns minutos ou 3 dias na sua conta bancária ou conta digital Paypal. Pra mostrar como é bem facinha, eu vou realizar uma transação agora na minha conta real. Estou aqui na minha conta real e vou clicar em investimentos e vou escolher o valor de R$80,00, ressaltando que o valor menu pra depósito é de R$40,00. E essas formas de depósito que estão aparecendo aí na tela, é só você entrar em depósito e escolher. Bom, vamos lá. Coloquei R$80,00 e acredito que o gráfico vá descer. E acertando essa precisão, meu rendimento será de R$146,40. Vamos aguardar. Uhul! Tive um rendimento de R$146,40. A Binomo quer ajudar você a investir seu dinheiro. E foi pensando nisso que eles disponibilizaram aqui no link da descrição uma conta demo com R$4.000,00 pra vocês treinarem suas estratégias. E somente quando se sentirem prontas poderão investir na sua conta real. E não é só isso. Utilizando o meu cupom, no primeiro depósito você pode duplicar o seu saldo. Ou seja, colocando R$40,00, que é o mínimo, você recebe R$80,00. Colocando R$100,00, você recebe R$200,00 e assim sucessivamente. Eu já sou uma binomista. E você? Salve, galera. Sejam bem-vindos para mais um vídeo da Tim. Nossa senhora, ela tá morrendo aqui, gente. Mal começou o vídeo, ela já tá morrendo. Você tá não correndo, porque a gente acabou de sair. É o seguinte, hoje o dia é muito especial. Acredito que tanto pra nós, né, amor? Sim. Pra nós, porque... Foi eu poder desgustar de tudo isso aqui. Poder desgustar de tudo isso, amor? É muito especial mesmo. É o seguinte, rapaziada. Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês e não vou enrolar, não. Já vou falar. Calma aí. Guilherme falou que ia mostrar, mas quem tá mostrando sou eu. Mas ele vai explicar pra gente o que vai acontecer aqui hoje. O que vai acontecer aqui hoje... Gente, é o seguinte, não tava tão contente com essa história não, mas quando eu vi essa mesa cheia e farta assim, eu fiquei mais tranquilo. O Felipe Melchiori pediu uma irmã em namoro. Peraí. Pra quem não sabe, esses dois estão em enrolação. Faz tempo. E pra quem acompanha, sabe, né? Pra quem acompanha os dois, sabe. Quem acompanha o canal do Team House, sabe. Eles ficam em uma enrolação. A gente sabe que eles se gostam, mas eles ficam nessa enrolação toda. E eu acho que hoje o trem anda, né, meu filho? Hoje o trem anda. Pelo jeito que eu tô aqui. Fala pra você. Eu acordei faz mais ou menos uma hora, tomei um café, subi. E aí o que vai ser? Eu vou ser cúmplice. Nós vamos ser cúmplices do Felipe, né, amor? Sim. Vamos explicar aqui. Gente, a G conseguiu parceria com o hotel. A G conseguiu parceria com o hotel. Graveu isso. E ela já partiu pro hotel. A vovó ali. Margot, vai gravar a vovó. A vovó. A vovó vem a cúmplice. E ela já tá nesse hotel. E quando ela saiu, eu já peguei todas as coisas lá em casa. Que eu tava escondendo lá e tudo isso aqui pra cima. E, enfim, tá chegando mais tarde. O Felipe foi buscar mais? Ele foi buscar mais. Como vocês já devem estar imaginando, vai ter um pedido de namoro top hoje lá no hotel. É, eu não queria muito isso aí não, né? Porque querido ou não... Tem o ciuminho, né? Tem o ciuminho da irmã. Mas ele é um cara... Ele é um cara foda. Ele é um cara foda. Gente, ele fez isso aqui e ele foi buscar mais coisas ainda. Deixa eu explicar pra vocês a bagunça que tá isso aqui. Deixa eu ver. Fechamos uma parceria com o hotel pra fazer gravações pro Bicatipo Kawaii. Como fizemos o check-in... A divulgação. Como fizemos o check-in no nome da Jogora Martins. Ela já está presente no hotel. E, enquanto isso, a gente tá armando toda essa bagunça aqui. Enfim, gente, a gente fechou essa parceria porque a gente faz gravações. Então, cada semana, cada mês, a gente tá num lugar diferente. A gente já fechou parcerias com restaurante, lanchonete, hotel... Cada semana é cenário, né? Até hostel de praia. Enfim, cada semana é um cenário diferente porque a gente precisa fazer vídeos exclusivos pra esse aplicativo. E cada vídeo tem que ter um cenário. Pique novela, tá ligado? E é sobre isso. E a Gigi já tá lá. Ela vai fazer o check-in. E a gente tá aqui aprontando. Vamos ligar pro Fê? Liguei pra ele. Ó, ele mandou a foto que tava cortando o cabelo. Hum! Ele pegou os negócios, vai cortar o cabelo pra ficar bonitão. Que eu já pedi na mão, né, parceira. Foi. Ligando para o Filipe Melchiori para marcarmos corretamente como que vai ficar essa missão. Missão impossível pedida, não. Vamos lá. A mamãe tá até tremendo ali, ó. Tá gravando e tá até tremendo ali, ó. Que a filha vai começar a namorar, entendeu? Ué, não vai começar a namorar, não sei se ela vai aceitar, né? É, ué. Fica até o final do vídeo aí. Vai que ela não aceita, né? É, o Filipe não tá também aceitando a ligação. O Filipe não tá atendendo, entendeu? Beleza, gente. Esse foi o vídeo. Vocês estão gostando. Eu vou mandar mensagem pra ele, que às vezes liga só, às vezes ele tá dirigindo. Eu não quero atender. E esse é o gay. Tô gravando o vídeo aqui, é... Atende. Ah, é, é. Ele tá ligando. Ligou de volta. Rápido, chamou de gay, rapaz. Olha lá, pra ele que tá dirigindo. Tô gravando a ligação. Obrigado, mano. Ô, Falsão. Você tá no vlog? Você tá no vlog. Cadê o resto das coisas, filho? Tô no vlog, ó. Ah, que lindo. Chega logo que a gente já tem que sair, já. Vai, filho, vai. Ele pegou aí? Sim, tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Mostra pra ele. Você tá onde? Demorou. Demorou. Tô aqui em Hortolândia. Demorou. Demorou. Demorou, é nice. Demorou mesmo, gente. Já é uma hora da tarde. Falou. Falou. Gente, como vocês viram aí na ligação, o Filipe já tá lá no hotel. Que porra é essa? Eu não sei. E a gente já vai pegar essas coisas. Como que a gente vai enfiar no carro? Isso aqui não sabemos, mas a gente vai enfiar. Vamos jogar tudo lá no carro. Já vamos de encontro com ele. Que ele já está lá. E quando a gente chegar lá pra gravar, vai ter a sua... Na cabeça da gente é isso. Ela acha que ela vai trabalhar. É isso, gente. Até o hotel. Foi. Salvando o meu parceiro. Mas tem tanta coisa, viu? Nossa senhora. A gente tem que ter contratado mais um. E tem a mãe da Giovanna que tá gravando ainda ali, porque ela não tinha house. Tá entendendo? Gente, a Giovanna foi almoçar. Tá entendendo? E agora a gente vai fazer... Você não pode, ela tá olhando ali. Ela foi almoçar. Puxa. Enfim. Ela foi almoçar. Agora a gente vai deixar tudo lá no quarto, vai organizar. Eu vou tomar um banho, porque eu tô fedendo a carniça. Tá vendo a carniça? Cheio de cabima. Desse jeito aí, ela não vai aceitar não. É verdade. Tá cheiroso. Você tá fedendo. Eu fui cortar o cabelo até primeiro pra dar um... Não tinha, né? Não tinha, né? Ela falou, nossa, que menino bonito. Vou namorar com ele. Mas se você tivesse o cabelo grande, não dá. Peraí, peraí. Você já teve a possibilidade dela falar não? Gente, calma aí, que eu não tô gravando aqui. Tô gravando na câmera lenta. Bom que tá gravando no canal da T-Rosa. Você gravou tudo, graças a Deus. Eu gravei no time lab. Você sabe mudar? Sei, moço. Então tá bom. Gente, se o vídeo ficar uma bosta, é porque eu gravei no câmera lenta e você não falou que sabe editar. Ah, time lab seria o rápido, né? É. Eu sei, eu sei, eu sei. Tá bom, então é isso aí, família. Tamo chegando lá. Só vamos. É, isso aí tem que ficar no lugar de frente pra porta. Não gruda. A hora que ela entra, ela já vem. Gente, eu vou colocar aqui. É que não gruda ali. Como você se sente eu namorando com a sua irmã? Ela nem aceitou ainda. Muito brava. E se ela não aceitar? Verdade, se ela não aceitar. Ah, e se ela não mora comigo? Móra trama lá. Móra trama, né, Viada? Você vai dar um negócio pra mim? Vou. Então pode ser. Fê, eu vou escrever pra você na cama. Não, eu tô pra jogar essas pétalas assim, ó. Não, não é na cama. É fazer caminho. Fazer caminho? Não, porque a gente vê se um caminhão, aquela abriu a porta. Ó, tem que escrever namorando comigo na cama com pétala de roda. Ah, não. Também, mas vou um pouquinho no chão. Se fosse a Steph, ela já sabe o que fazer. Eu ia jogar pétala em cada pétala. Pétala não, é pétala. 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 Pétala, você me falou errado. Se fosse a Steph, em cada pétala, é isso? É. Eu ia jogar um chocolate. Ah, se fosse pra mim, eu não poderia ser assim. Então você teria que ser uma barra. Ah, tá. Não, Gui, põe no cantinho. Porque aí você fecha um pouco da cantina. Ó, põe bem no cantinho. E o resto da cantina não se fecha. Sim? Aê. Aê, se eu te amo aí, tá, o E tá pulando errado. Aê. Aê. Vê se eu te amo aí. Agora vamos lá, e aí? Amo mesmo? Amo. Se não, eu não estaria pedindo namoro, né? Ó. Foi uma patada meio carinhosa. Eu esqueci... Fala direito que a sua futura sogra não é. Exatamente o que é mais lá. Esqueci de uma conversa. Vou dar minha então, né? Eu acho que... Foi errado. Não tem como consertar. Vai ficar assim. Tá bom, sim? Não tem como consertar. Quanto é mesmo que eu compro na Arapante? Dá uma propaganda aí, ó. Dá uma propaganda aí, gente. A dama é patrocina. Não, não patrocina não. Não? A dama é patrocina não. Pode, tem um banheirinho aqui, ó. Ó, ó, ó. Cuidado da Stephanie. O que você ia escrever aí, amor? Claudia. Oi, eu vou dormir nesse negócio, vai estar tudo sujo. Você vai dormir aí com quem? Hã? Comigo. Ah, tá. Você já está sabendo que minha filha vai dormir no quarto ao lado comigo, né? Ah, tá. E eu vou dormir com você aqui. Agora, madame. Eu vou dormir aqui. Oxi, boi, as ideias, velho. Você não quer pegar em peitinhos? Toma. Olha aí, olha. Caiu lá, Guilherme. Não vai dar essa linda, ó. É que ele não sabe que tem que passar uma busquinha. Não adianta, gente. Vamos ver. Não vai ficar onde está pensando. Ela chega aqui e é bonita. Caiu no chão. Boa, beira. É, Guilherme. Dá uma salivada aí. Aproveita e põe o meio do lado certo, já que caiu. É assim, né? Aí, gente. Preparativos. Stephanie não está ali no comando, você está vendo? Stephanie, e corações? Deixa eu ver se dá banhinho ali que está escrito. Pé, já vai poder ajudar a banhinho ali, não? Só porque eu vou arrumar ainda, Felipe. Tem como você recebe menos assim. Não, não está bom, então, beleza. Contrate aí, certo justamente para isso, galera. Já pode ligar o freebubar com a cervejinha aqui? Opa, agora não vai dar problema. Vamos comemorar, né? Tem que comemorar, sim, sim. Se ela aceitar, ela comemora. Gente, você já pensou assim? Não, deixa eu ver se ela não fala não. Não, não, não. Hã? Se ela não fala não. Aí não é sim. Aí a gente pede a cachaça, vende essas coisas e compra mais cachaça. Pronto. E se ela falar sim, a gente comemora. Comemora com a cachaça e compra mais cachaça. E se eu te contar, que eu já roubei um prestígio ali também, fiz a mesma coisa que você? Nossa, ela vai ver. Mas ela vai ficar puta. Não, você está fazendo a minha frente. Sim, Flores. Não, o meu filho está indo, não. Cadê o ferreluxo? Ah, não dá. A ferreluxo é endrulhada lá. Eu acho que vou ter que abrir esse negócio aqui, porque está matando toda a sua. Ai, que ótimo. Abre para roubar o ferreluxo. É, eu também vou querer. Pera aí, gente. Daqui a pouco eu vou... Vou chamar a minha mãe aqui agora, ela que vai comandar a gravação. E a gente vai rompendo aí, tá vendo? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Mãe? O chiquinhozinho é esse aqui mesmo? Eu acho que esse aqui não é. Meu Deus. É aqui mesmo, vamos lá. Ela já chegou? Já, vamos lá. Pra ele pegar minha bolsa. Tá. Sentado, tudo mais. Sentado, tudo mais. Olha, eu quero gravar assim ou assim. Não faz. Acho que assim foi a melhor qualidade. Bora. Ela tinha ido com esponja. Vai baixo. É pertinho? Acho que é pertinho. É pertinho. Sabe aquele filmes são impossíveis? Tem que ser igual. Todo mundo. Mostra o que eu acabei de acarar. Aí vai ser aqui, né? No quarto, quinhentos e dez. É, vai ser. E como vocês vão trazer ela até aqui? Hã? Como vocês vão trazer ela até aqui? E aí, vamos. E aí, vamos lá? E aí, vamos lá? Porque ela tá... Aqui a gente tá no quinto andar. A gente tá no quinto andar. Ela falou que tava no nome. Como que a gente vai fazer pra trazer ela até o quinto andar? O que a gente vai falar? Sim. Fala, sei lá. O filho já chegou. Tá se pronto. Pode ser. Mas ele era pra ir pro Molo junto com ela. Aí eu chamo ela pra viver o quarto aqui pra onde quer. Pronto. Tá se pronto. Fala que o quarto é diferenciado. Tem uma TV de cinquenta polegadas. Que mentira. Mentira, né? Mentira. Bora lá. Eu mostrei aqui no bloco. Tem academia, sala de jogo, muito bagulho. Olha lá, gente. É meio grande, né? É um bocante. Bora lá, bora lá, bora lá. Gente, enfim, ó. Já estou... E aí, se você deixar lá? Opa. Tá lá, bom. Meu Deus. Opa. Opa, o número é... Quinhentos e nove. Quinhentos e dez. Quinhentos e dez. Quinhentos e dez. Qual que é a minha irmã? Eu tenho ela? Eu passei. Eu passei. Esse aqui. Esse aqui está aqui. E outra aqui. Olha. O do Felipe está diferenciado, tem uma TV de 52 polegadas. Não é sério, acho que eu corto o colírio. Ele já está aqui? 510. Eu acho que ele está se trocando. Tá, vamos conhecer o seu. Eu... Pode entrar? Pode. O que é isso? Olha. O que é isso? O que é isso? Ela acorda, né? Ela acorda. Filma para mim. O que é isso? Você quer? Obrigada. Para mim? Vem conhecer o meu quarto. Mentira. Olha ela com a bolsinha dela. A bolsinha dela com a bolsinha. Ei. Mano. É trollagem? Não. Juro por Deus, senão é trollagem. É por Deus. É mentira, né? Ah, sério. Tá gravando... Tá gravando o Night House? Do seu canal. Do seu canal. Tá gravando de todo mundo. É trollagem? Guilherme, se for trollar, você fala. Não é trollagem, juro. Da minha parte, não é. Eu não sei da parte dele, né? Tem aliança aí dentro? Tem. Você acha que ele ia comprar aliança só pra fazer trollagem? E agora? Você aceita ou não aceita, gente? Você aceita ou não aceita? Você aceita ou não aceita? Ele não fez o pedido ainda? Você que... Ah, a cama tá fazendo vídeo dele. Olha a cama da cama. Eu tô falando sério? Tô falando sério, João. Não é trollagem? Não é trollagem. Faz um pedido, então. Eu juro pela vida da sua mãe. Você quer namorar comigo? Eu juro pela vida da minha mãe. Eu aceito. Mas eu tô perdido. Eu não sei se... E se for trollagem, afinal? Não é trollagem. Eu juro que eles vão no seu canal. Você vai ver que não vai perder seu chocolate. Eu aceito. Mas é verdade? É. Aceito. Tá. Meu Deus. Tá falando sério? Tá falando sério? Ai eu sei, é sério! É sério! Isso! Quem que fez? Eu dou a participação especial de todos. Eeeeeee! Eeeeeeeee! Eeeee! Fomos quem? Eles eram? Mano... A violça! Ela tá falando sério? Felipe, eu não consigo gravar pelo seu celular. Porque ela tava olhando, 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 aí minha dúvida deu um toque. Tipo deixa meio par. Não! Eu não quero. A gente... Deixa uma das roupas ali que eu vou te dar em cima. Deixa eu ver se cabe no dedo. É, cabe, igual aquele anel que eu te dei Ó, tô tremendo Ó, já tá escrito o nome aí, já? Não Vai ter que escrever, hein, tem que sair logo Agora coloca no meu Não, é namorado beija agora, né? Agora eu vou te beijar, né? Nossa, babou Pode jogar com a minha irmã aí Nossa, tô nervosa Ele tá tremendo Que bonitinho O dedinho engorda assim Ai, quase que não me trouxe o dedinho É gordão, hein, cara Mas você vai pedir na minha mãe Assim, véi? Ele já pediu pra mim Eu já deixei Já pediu pro seu pai Eu tô analisando ainda, eu tô analisando Ah, você tá analisando? Tipo, a montagem de cerveja Tá feito Pode casar Agora me apresenta tudo que tem aí, que eu tô perdido Tem muita coisa Tem eu Nossa, eu amei Gente, meu trabalho me chama segredora Gente, eu ofentei fulgando, gente A dora do kaway personal A dora do kaway precisá trabalhar Mano, eu não esperava Eu não esperava 3 anos. 3 anos? O que você quer fazer? Eita! Agora fala pra todo mundo. Há 3 anos você gosta de mim? Gosto. Ah, mas... Não. Ah... Que fofo! Tá, peraí. Vocês podem me finalizar logo. Eu tô morrendo com o meu bolacho. Mas veja que ele comprou pra mim, hein! Eu não boto nem o docinho. Aí eu vou desmanchar ele porque eu fiz, entendeu? Você fez? Foi, mãe. Você não fez nada, então? Eu... Ele participou financeiramente, entendeu? Não, mas ficou... Peraí, peraí. Uma pergunta que não quer calar. Aceitou? Aceitei. Caramba. Acabou esse negócio de amizade colorida. Vai levar minha filha a sério. Aí tem um porém, né, gente? Aí tem um porém, né? Não, mas se liga nessa filha. Filha, o capuzo limpou. Olha isso, que bonito. Você fez, mãe? Muito lindo! Quero vocês dois finalizar aqui o vídeo da Team House. E depois vocês comemoram aí à vontade. Não é verdade? Eita, comemorar, gente? Tem champanhe? Não, você já tá hospedado no nono andar. No quinto andar é o Felipe. Você vai continuar onde você está. Vocês só tão namorando. Mas por isso mesmo... Não casou ainda. Sabe o que namorados fazem? Beijo na boca. É, então. Beijo na boca e depois você vai pro seu quarto. Vai. Finaliza o vídeo pra tirar você. Vai, filha. Já vou finalizar. Vai. Pode ir. Pode ir. Já começou a primeira DR. Vai, Felipe. Agora. Eu tô nervosa ainda. Vai você. Vai logo, cara. Vai você. Tchau. Tá bom, gente? Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Eu tô nervosa. Vai você. Você que já pediu, agora você tem que zerar. É isso, família. Vou finalizar o meu aqui também. Olha as pétalas.